Vamos falar hoje sobre o campo harmônico maior Mas antes, não esquece de deixar seu like Siga o nosso canal Ative o sininho para receber novas atualizações sobre o vídeo E vamos lá para o vídeo Então vamos lá Vamos estudar o campo harmônico maior de dó Onde o primeiro acorde é o dó maior Para quem não sabe a formação, tônica terça e quinta Ou fundamental terça e quinta No caso a fundamental é a primeira nota, no caso o dó Aí você começa a contar Conta três notas e conta cinco notas A terça vai cair em mi E a quinta vai cair em sol O primeiro acorde do campo harmônico de dó maior é o dó maior O segundo acorde do campo harmônico de dó maior Ele é menor Então no caso você conta Dó, Ré Então o próximo acorde é o Ré menor Onde sua formação está em Ré Como tônica Fá como a terça E Lá como a quinta Logo após temos o terceiro acorde do campo harmônico maior de dó maior Que é o Mi E esse Mi também é menor E se compõe de tônica ou fundamental Mi Sua terça menor que é o Sol E sua quinta é o Si Então vamos continuar O quarto acorde do campo harmônico é o Fá Vamos contar a partir de dó Dó, Ré, Mi, Fá Quarto acorde Quarta nota, quarto acorde E toda... No campo harmônico de dó Esse acorde vai ser maior Então temos um Fá maior O Fá maior Ele tem sua fundamental em dó Ele tem sua terça em lá E sua quinta em dó Fundamental em fá, desculpa Sua terça em lá E sua quinta em dó Tá? Esse aí é o quarto acorde do campo harmônico maior de dó O próximo acorde O quinto acorde do campo harmônico de dó É o Sol O famoso dominante O próximo acorde é o Lá O Lá no campo harmônico de dó É o Lá menor O Lá menor Ele tem uma... Ele tem sua fundamental em lá Tem sua terça em dó E tem sua quinta em Mi Tá? Pra formar um Lá menor Você tem a fundamental nele Em lá A terça em dó E a quinta em Mi E temos o último acorde do campo harmônico de dó No caso seria o Si meio diminuto Pra quem não conhece o Si meio diminuto Todo acorde diminuto ele compõe de fundamental Terça bemol Quinta bemol E por ele ser meio diminuto Ele leva uma sétima Tá? A diferença do meio diminuto pro diminuto É só essa última nota É a sétima no meio diminuto E a sétima bemol do diminuto Ou sexta, né? Sabe? O diminuto não é muito usado, né? Pelo menos nas músicas aí que a gente tá acostumado a ouvir Mas ele substitui a dominante O quinto grau Então toda vez que você precisar usar a dominante Vou pra Sol não Vou pra Si meio diminuto E conclui Conclui em dó maior Então gente, se você quiser fazer um acompanhamento Se você quiser tirar alguma música A maioria das músicas vai seguir esse padrão Tá? Que é o campo harmônico Então revendo A gente tem um dó maior Temos o ré menor Ou pode fazer aqui também Temos um mi menor Temos um fá maior Temos o sol Temos o lá Também pode ser feito aqui E o si meio diminuto E termina Em dó É isso aí, gente